Quero ver o pessoal dançando com a gente agora, vem! O azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar, só você, só você que eu sei amar, vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Nem o frio nem o vento me faz parar, meu destino é navegar, eu só sei que serei feliz meu bem, quando em terra eu pisar. O azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar, só você, só você que eu sei amar, vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Na guitarra, Enia! Quem sabe canta com a gente aí bem forte, vem! No azul do céu vejo o sol brilhar, pensamentos vão pro ar, só você, só você que eu sei amar, ao seu lado eu quero estar. Ao seu lado eu quero estar. E vem! Do jeito que você me olha, você me fascina. Eu fico louco por você e esse amor me domina. Quem sabe canta aí, vem! Podemos sair por aí, fazer um programa legal, e o fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração, se tudo der certo assim, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Um abraço especial ao meus queridos amigos Fabrianeira, que tão por aí, chega mais pertinho. Do jeito que você me olha, você não me engana. Do jeito que você me olha, você não me engana. Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama. Vamos lá! extraordinário. Chega mais perto de mim, vem, vem Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Vamos, gente Libera ele pra vir pra cá dançar Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom Que bom, que bom